Tênis, short e camiseta. Acessórios simples que são usados na corrida pelo bem-estar físico e mental. Além da equipagem simples, os praticantes contam com a determinação para manter a rotina dos exercícios diários. Alberto viu na corrida de rua a oportunidade para acabar com as dores musculares e com o sobrepeso. Perdi 18 quilos em 3 anos, isso só com a corrida mesmo. Para os iniciantes, a corrida é encarada como um medicamento natural contra o estresse. E a prática tem conquistado cada vez mais adeptos interessados mais em qualidade de vida do que em performances profissionais do esporte. Nessa assessoria especializada em corrida, os alunos são avaliados por profissionais antes de sair correndo pelo calçadão. Nos dá uma ideia de se nós estamos fazendo certo ou errado, corrige as imperfeições. Além dos alongamentos diários e de uma alimentação balanceada, os praticantes seguem uma rotina de exercícios. Os alunos que decidem encarar a rotina de treinamento ganham uma planilha semanal com exercícios específicos que devem ser seguidos rigorosamente. É a corrida em busca de uma vida mais saudável. É claro que ajuda. Tem muita gente fazendo exercício por aí sozinho e com algum tempo ele acaba se lesionando. A corrida, a caminhada, as atividades do ar livre, assim, ela tem um contato muito grande com a natureza. E assim, dá um incentivo mais a gente ver pessoas também buscando o mesmo objetivo. E a corrida veio ali a isso. Quem puder que venha participar, porque vai ter maior prazer, maior satisfação. Sente muito melhor depois que começa, não quer nem parar mais. É uma situação até de um tipo vício.